Fala amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aqui rapaziada para mais um vídeo no canal e nesse conteúdo eu quero deixar a minha opinião sobre a permanência do treinador Léo Condé e tem mais jogadores aí pegando a pista, vou trazer todas as informações para você neste conteúdo, beleza? Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, me ajude a chegar em 20 mil inscritos conto com você, só clicar aqui em inscrever, inscrever-se e você estará nos ajudando lembrando que o conteúdo, o vídeo tem um oferecimento de Uniagro na Fazenda ou no Estádio Agro em todos os campos então é o seguinte, você já sabe, tem conhecimento que o Dalton, Yuri e Assolto, Marcelo, Léo Gomes, o Helder, Felipe Borges e que esses jogadores já pegaram a pista e já fizeram aí os seus agradecimentos em redes sociais e já se picaram do Vitória agora tem aqui, o Helder Tonem, na noite de ontem também usou as suas redes sociais para agradecer o Vitória se despedir do clube e dizer que o ano que vem ele vai procurar outros desafios então o Helder Tonem já se picou do Vitória, beleza? outro jogador que não vai ficar, já está descartado isso já está sacramentado é o lateral esquerdo, Edson Lucas as tratativas não caminharam bem o Vitória tinha a opção de compra no valor de 800 mil reais o valor da multa estipulada em contrato, o Vitória tinha a opção mas o Vitória achou caro este valor ofereceu 400, o Retro não quis diz que tinha uma proposta de fora do país mais especificamente da Bulgária o jogador deve estar indo para o futebol europeu outro que se picou é o Cabral, goleiro rapaz de 22 anos, que pertence à base do Vitória foi emprestado para o Cascavel vai disputar a Série D vai disputar a Copa do Brasil e também o Campeonato Paranaense o Vitória trabalha com mais duas prioridades desse elenco que é o lateral Railan que o Vitória já iniciou as tratativas para permanência e também do Rodrigo Andrade que não é novidade para ninguém só que as negociações estão travadas será que diante dessas negociações difíceis o Vitória vai tentar uma renovação com o Matheus Trindade ou quem sabe com o GG? não sei de antemão todos os outros jogadores que não cravaram ainda não decidiram a sua permanência no clube que não renovaram praticamente os demais estão todos descartados beleza? então é isso pessoal essas são as notícias do Vitória e também o clube trabalha com outros nomes no mercado da bola um que pode substituir o Rodrigo Andrade caso ele não fique é o nome do volante William Oliveira já trouxe para você nos vídeos de ontem que esse jogador está palavrado com o Esporte Clube Vitória quero deixar para você agora a minha opinião sobre o treinador Léo Condé bora lá não tive tempo de fazer isso ainda quero fazer neste vídeo rapaziada eu fui um crítico do trabalho do Léo Condé no início do campeonato para a metade ali da competição eu realmente trazia muitas críticas com o trabalho do treinador mas de um determinado momento para o final do campeonato eu comecei a compreender melhor qual era o objetivo qual era o plano para o Condé e o objetivo era fazer três pontos pontuar o máximo possível conseguir o acesso e ser campeão da Série B parabéns ao Condé eficiência conseguiu cumprir o seu objetivo no Esporte Clube Vitória agora pensando em uma Série A onde você vai precisar ter um repertório tático muito melhor você vai precisar fazer o seu time jogar porque se você não jogar na Série A você não vai pontuar são jogos mais técnicos são jogos que requer uma qualidade tática melhor saída de bola mais rápida uma transição velocidade explorar o corredor né trabalhar jogadas de penetração nas defesas adversárias que vem mais fechadinho principalmente quando os jogos forem em casa então tudo isso precisa ser trabalhado nós vimos muita dificuldade no jogo do Vitória principalmente quando ele enfrentou adversários ali do G4 G5 observe contra o Juventude no Barradão contra o Vila Nova o Vitória não teve repertório tático para fazer a penetração nessas defesas que vieram fechadas vieram para fazer um antijogo e o Vitória não teve competência para conseguir penetração e marcar os seus gols achou um gol nesses dois jogos que foi um chute de fora da área do Mateuzinho faltou muito repertório então Série A é diferente de Série B o treinador terá algumas missões no primeiro semestre vocês todos sabem que o Vitória mandou um orçamento para o Conselho aprovar e neste orçamento tem receitas do Vitória chegando na final do Baiano na final da Copa do Nordeste e avançando mais uma fase na Copa do Brasil se esses objetivos não forem cumpridos dificilmente o Condé vai ficar para o Campeonato Brasileiro então não podemos cravar que Condé será o treinador na Série A do ano que vem ele precisa provar sua permanência no primeiro semestre se ele não for bem infelizmente o Condé não vai ficar se ele for eficiente se ele conseguir os objetivos ele vai ter a oportunidade dele de pela primeira vez na vida dele treinar um time em uma competição de Série A beleza? Marcos você não falou se você renovaria com ele ou não então diante de tantas opções que não me agradam muito que estavam disponíveis no mercado eu daria essa chance a Condé ok eu faria isso eu renovaria o seu contrato mas deixava muito claro que ele vai precisar provar no primeiro semestre que ele tem condições de seguir para disputar a Série A de 2024 essa é a minha opinião tá certo? não sei qual é a sua quero te ouvir deixa aqui nos comentários para a gente debater e ver pontos de vista diferentes talvez você tenha um ponto de vista diferente do meu e aí meus amigos a gente vai formando uma opinião a gente muda um pouquinho daqui muda um pouquinho daí e a gente vai fazendo uma opinião mais justa e verdadeira beleza? tamo junto um abraço pra você e aí